Muito obrigado por estarem cá, espero que gostem. Tenho certeza que vamos estar aqui, que temos aqui um verdadeiro especialista e como todos vocês, Vasco Mato. Obrigado. Vasco, é um prazer. Obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco em Aveiro. Eu sou natural de Aveiro, embora não vivo em Aveiro, portanto voltar a Aveiro é sempre um prazer para mim, nesta cidade fantástica. Estivemos em Aveiro, em Viseu, que também foi um evento fantástico. Então, neste momento, partilho o conhecimento, vamos falar de marketing digital, 360, portanto, de forma abrangente. E para começar, eu queria-vos perguntar, quais é que acham que são as ferramentas ou o que é que está ao nosso alcance no âmbito de marketing digital? O que é que podemos fazer com marketing digital? Ok, podemos não fazer nada, é uma hipótese. Muita coisa, não é uma hipótese. Por exemplo... Não, é uma forma de redes sociais. Redes sociais, muito bem. Mail marketing. Mail marketing. Mail marketing. Muito bem. É tanta coisa que até... Mais alguma coisa que alguém se lembre? Como? Como? Blogs. Muito bem. O blog continua a ser importante. O colega falou, o email marketing continua a ser importante, se bem que é a ferramenta mais utilizada, desde sempre, se calhar mal utilizada, mas bem utilizada continua a ser importante e o blog também, não passou de moda, continua a ser muito importante. E o que mais? Blog, email, redes sociais. Então, no marketing digital fazemos só estas três coisas, mas está feito. É fácil, afinal. Vamos embora, então é fácil. Google marketing também, não é? É importante trabalhar para aparecer no Google, seja de forma orgânica, portanto, search, enganatimization, aplicar técnicas. O blog é uma das ferramentas importantes para ajudar a posicionar-se no Google organicamente, mas também é importante fazer publicidade no Google. Se repararem, quando fazemos uma pesquisa, dos resultados que aparecem, que agora são quatro patrocinados, ou até quatro, se eu não fizer publicidade, a primeira página fica quase toda ocupada pelos resultados patrocinados. E se eu não fizer publicidade, o espaço será ocupado pelo concorrente, se for um mercado concorrencial. Se não for, parabéns. Excelente. E o que mais? Mobile marketing. É importante que eu adapte toda a minha estratégia para o mobile. O mobile já não é uma área estanque, é uma área que se mistura em tudo o marketing digital, porque tudo tem que ser mobile. Mas há ações específicas que eu posso fazer no mobile. SMS, QR Code, realidade aumentada, realidade virtual, apps, anúncios mobile, otimização para o mobile, enfim, há muita coisa que pode ser feita. Mais alguma coisa? No marketing digital? Loja online? Não é? Também é importante. Ah, o website? Acho que ninguém disse, pois não. O website? Já não é importante o website? Ou será que é importante? É? Ok. Muito bem. Mas se não é, é muito convicto. É verdade. Essencialmente para ligar às redes sociais. Exatamente. Essencialmente para integrar e ligar às redes sociais. Para fazer o ping-pong. Ok. Muito bem. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas faz sentido. Exatamente. As pessoas vêm das redes sociais para o site, ou do site vão para as redes sociais. É verdade. Mais alguma coisa? Landing pages. Páginas preparadas para capturar contactos qualificados. Muito importante. Especialmente em negócios em que a venda não ocorre por impulso ou não ocorre diretamente numa loja. Uma agência, ou business to business, ou uma formação. Portanto, eu vou captar o contacto qualificado para o trabalhar. Se não vender agora. Posso até não vender mais, mas mantenho a relação, a ligação. E que mais? Falta o mais importante de tudo. E não estou a falar de dinheiro. Embora ajude muito. Conteúdos, exatamente. Vídeos e conteúdos. O vídeo, hoje em dia, assume um papel central. Aqui o nosso amigo até partilhou imenso o vídeo do convite. Por acaso é uma coisa que costumo fazer em qualquer evento. Faço um vídeo. Uma coisa muito simples. São 50 segundos a dizer o que é que se trata do evento. Mas na verdade tem um alcance gigantesco. Porque o formato de vídeo, sendo curto, realmente é mais atrativo. É mais humano. Vemos a pessoa, quem é que lá vai estar. E vemos se nos agrada ou não. Neste caso, para vocês, espero que, pelo menos, se calhar agradou o vídeo. Espero que continuem a agradar agora. Todos os outros que não vieram, o vídeo se calhar não agradou. Ou não puderam. Se calhar estava a ver futebol. Não sei. Ou foram passear, está há bom tempo. Também é uma hipótese. E à aveira há muitos... Outros são a trabalhar. Exatamente. E à aveira há muita coisa para se fazer, não é? Então, os conteúdos é o meio central, a componente central. Sem conteúdos, tudo o resto não faz sentido. O vídeo é cada vez mais central. E nós termos conteúdos e não termos o formato de vídeo é a mesma coisa que não existirmos. Pode parecer um exagero, mas se pensarem no feed das redes sociais, O que vem com mais destaque e aquilo que retém mais é quem comunica em vídeo. Não significa que a comunicação é só vídeo, mas deve ser uma boa parte em vídeo. Mais importante para uns negócios do que para outros, naturalmente. Mas é muito importante porque os meios digitais dão prioridade aos vídeos. O Facebook ou outros meios dão prioridade e as pessoas também dão prioridade aos vídeos. Mas há outros conteúdos que podemos utilizar. As transmissões em direto, como estamos a usar neste momento, uma transmissão em direto. Conteúdos 360, a imagem, o texto, o áudio, os podcasts. Conteúdos são importantes, o GIF, etc. Mais alguma coisa no marketing digital que acham que seja importante? Temos pouquinhas, não é? Isto não dá trabalho nenhum, afinal. E nas redes sociais? Só as redes sociais vai ramificar aqui numa série de áreas, não é? Quais é que acham que são as redes sociais mais importantes? Ou os social media mais importantes? Instagram? Youtube, Facebook, LinkedIn, e o Instagram. Mais alguma? Snapchat. Quem é que utiliza Snapchat? Só para ter uma ideia. Uou! Uma pessoa? Ok. Duas? Ok. É curioso que... Houve alguém que levantou o braço e depois baixou logo. O meu marinho levantou. Temos duas pessoas. Ok. É curioso. Ter conta? De conta, exatamente. Sim, que é a que já usou uma vez. Ok. Portanto, usa para fins científicos, não é? Para experimentar. Para ver como é que funciona. Há outras redes que são lá fora. Por exemplo, eu utilizo uma lá. Porque nós temos as redes sociais lá fora. Portanto, é importante ter também redes sociais externas para poder... De acordo com os mercados, exatamente. Para as específicas ou para determinar... Muito bem visto. Exatamente. Sim. Por exemplo, se eu quiser comunicar na China, é o WeChat. Tem 700 milhões de utilizadores. Não é preciso muito para ter 700 milhões de utilizadores na China, não. Mesmo assim, não tem mais do que o Facebook, que é 1.86 mil milhões. Se quisermos contactar para a Rússia e para as redes sociais, vai ser o Vcontact. Se for para o Japão, utiliza outras. Portanto, existem aqui, se calhar, meia dúzia de países em que têm redes um bocadinho mais específicas. E, portanto, temos que nos adaptar aos meios. Estamos a falar do meio social. E também estamos a falar do motor de pesquisa, que em alguns países não é o Google necessariamente o principal. Portanto, no ponto de vista global ou de internacionalização de negócio, convém ajustarmos aos meios digitais. Convém ajustar à comunicação, à cultura, etc. Portanto, não nos esquecer isso. De repente pensamos que tudo o que usamos no Ocidente utiliza-se em todo o mundo e às vezes não vem assim. É uma metade daquilo que se utiliza, não é? Que para já realmente é a maioria, mas as coisas mudam muito rapidamente. Então, de marketing digital temos várias áreas que podemos utilizar. E, ao contrário daquilo que era há 10, 15 anos atrás, alguém se lembra como é que era há 10 ou 15 anos atrás? Era mais fácil. Era mais fácil. Exato. Máquina de escrever. Era mais um bocadinho de tempo, se calhar há 20. Eu... não pode não parecer, mas eu sou um jovem, mas eu na escola aprendi com a máquina de escrever. Num dos anos aprendi com a máquina de escrever. Então, como é que era há... Há 10 ou 15 anos atrás, como é que era o marketing digital? Website, uma nada. Era website. Uma nada. O Facebook não existia. O Facebook não existia. Era website. O Google já existia, no ano 2000 e tal, já havia. Google. E-mail. Eu lembro que eu compara-me a continuar com o offline, porque eu não deixo. Como? Sim, éramos muito mais offline, na verdade. Mas era basicamente site, blogs. Os blogs começaram aí, nos anos 2000, a entrar na moda. E-mail. Era isso. E um site era feito em flash, demorava 2 minutos a carregar, para podíamos ir lanchar enquanto o site carregava. E depois já alguém tinha-nos que cuidar um curso, como é que se navegava no site. Quanto mais complicado fosse o site, melhor era o site. É engraçado que ainda é mal, passou o time a trabalhar com o flash. Não faz confusão. Já passou, já passou da história, exatamente. Em sites ainda se vê alguns, sim. Portanto, hoje em dia, o site continua a ser importante. A diferença é que deve ser super simples, super rápido, fácil de navegar e super intuitivo. Eu lembro-me de... Precisamente há 15 anos atrás, trabalhava numa empresa, .com, digital, e fazia-se o site e depois... Exatamente, para o mobile. E lembro que tínhamos que ir ao cliente explicar como é que o site funcionava, ou para o telefone tínhamos que explicar como é que o site funcionava. Ora, hoje temos que explicar alguma coisa a alguém, algum site a alguém, podemos deitar fora. Portanto, tem que funcionar intuitivamente. Mas, há muitas empresas que estão a se esquecer disso, porque fazem uma navegação complexa, estou a falar do site, mas aplica-se a qualquer outra coisa, não é? Se pensarmos, as apps são sempre muito fáceis de navegar, mais fáceis que a versão web, precisamos estar pensado para a mobile, simplicidade e ser rápido. Então, temos aqui um panorama do principal, do que podemos fazer no marketing digital, no marketing digital 360. Então, em primeiro lugar, precisamos de uma estratégia de marketing digital, precisamos de definir, porque nós falamos aqui em várias frentes. Não tem que ir a correr em todas as frentes. Vou definir quais é que fazem sentido para mim, a questão da internacionalização, se faz sentido para mim, o que é que eu vou fazer? Definir prioridades, definir recursos que eu vou alocar e vou definir um percurso. Porque estas coisas levam tempo. Quem não está no digital, pode é que definir um plano a 6 meses e a 12 meses do que vai implementar e não vai implementar tudo de repente. Mesmo que tenha um bom orçamento. Quem já está no digital vai querer melhorar e ainda assim as coisas vão levar tempo. Como levam em qualquer negócio a crescer. E no marketing digital não é diferente. A diferença é que com menos recursos e em menos tempo consigo mais resultados do que o tradicional. É certo. Mas também não há milagres. A boa notícia é que nós ainda estamos numa fase relativamente pouco concorrencial. Portanto, o digital... Portanto, os primórdios em Portugal mais ou menos a sério foram há 15 anos. Embora há 20 anos foi quando começou o acesso à internet. Mas, na verdade, foi um aquecimento. Portanto, foi o mais básico. Começou a surgir o mobile, as redes sociais. Agora que temos uma fase para começar a sério. Sendo que a maioria das empresas não está no digital e das que estão, a maioria está mal no digital. Apesar de pensar que está mais ou menos bem. Por isso, as coisas ainda são pouco concorrenciais. Ou seja, não é preciso brilhar muito para conseguirmos tirar proveitos com o digital. Em Portugal especialmente. Em outros países, há países em que já é muito mais maduro, naturalmente. Ainda assim, estamos numa fase que quem for agora para o digital de uma forma mais profissional vai colher dividendos mais rápido, vai ganhar histórico e daqui por 5 ou 10 anos, quando as coisas forem mais a sério já estará num patamar muito mais interessante. Quem entrar nessa altura já vai tarde, já vai ser muito difícil. Custos superiores de publicidade, etc. Aliás, quem faz anúncios no Facebook já percebeu que fazer anúncios hoje no Facebook o preço é incomparável do que era há 5 anos atrás. Mas incomparavelmente mais alto. Portanto, quem fez há 5 anos atrás quem diz no Facebook diz em outras plataformas e colheu dividendos com isso, fez muito bem porque agora é muito mais caro. Então, temos a estratégia digital. É importante definir uma estratégia no negócio, claro. O website é um ponto importantíssimo na nossa estratégia, como referiu a vossa colega que é onde andamos a fazer ping-pong. Portanto, é claro que há uma parte da comunicação que foi descentralizada de outros meios como do e-mail, por exemplo. Agora, muita coisa de circular por e-mail circula nas redes sociais. E do site. Portanto, muita parte da comunicação é contida consumido nas redes sociais. Mas, a parte da conversão quando há uma conversão ou quando queremos saber mais informações a parte do funil vai ter quase sempre o website. E por isso convém que ele esteja bem preparado e normalmente não está. A loja online, se aplicável ou o blog, se aplicável também. É muito importante também uma organização ter um blog onde vai comunicando novidades não só da empresa e do setor mas também de conteúdos que interessam ao seu público-alvo. Se repararem, todas as grandes empresas que estão bem no digital têm um blog com conteúdos interessantes. Depois, naturalmente, do Google otimização para motores de pesquisa. Esta é uma área que tem vindo a aumentar interesse em Portugal nos últimos 2, 3 anos. Aquilo que eu posso fazer para aparecer no Google sem pagar diretamente, pelo menos. Não digo indiretamente porque temos que alocar tempo com essas técnicas para aparecer no motor de pesquisa. E é importantíssimo porque por mais que tenha mudado o mundo digital há uma coisa que não mudou. Quando eu tenho uma pergunta vou ao Google. Seja no computador ou seja no mobile. Mesmo que no mobile façam por vós não sei se costumam fazer pesquisas por vós. Eu costumo utilizar muito. Os livros fazem. Ok, pronto. Já me sinto melhor agora. Sinto melhor porque me sinto mais jovem de repente. Eu não sei o que eu digo é o que o Google não é o que eu digo. A pesquisa por vós. Mas por mais que seja tudo pesquisa por vós são palavras. Não é? Portanto, ele transforma a voz em palavras. E essas palavras têm a ver com a indexação que vamos fazer no Google. por isso é que é muito importante trabalhar essa indexação. E pode ser feita a nível do site do blog da loja das redes sociais vídeos no YouTube de todos os meios digitais que tiveram o meu alcance. Naturalmente investir em publicidade no Google também é muito importante. Fazer-lo de forma eficiente é esse que é o desafio. Não esquecermos que termos ferramentas de analítica é importante. Porquê? Para saber se estou a fazer bem. muitas vezes fazemos algumas coisas a vulso e temos a ideia ok, eu acho que isto está a correr bem. O vento vem do norte a ondulação metro e meio isto deve estar mais ou menos bem. Mas às vezes não está não temos a perceção de perguntarmos qual é o retorno de investimento. Não faço ideia mas temos dinheiro em caixa. O que é que resulta mais? É no Google é no Facebook é o email marketing o que é que está a resultar mais para esta campanha. E estas coisas têm que ser medidas. E o excelente digital é que eu consigo medir com muita eficiência o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Uma das ferramentas não é a única é o Google Analytics que permite ter métricas muito detalhadas no website. O que é que lá está a acontecer? Eu estou a reforçar no website porque normalmente uma organização tem quatro tipos de objetivos. Quais é que serão? Quais são os objetivos típicos de uma organização? Dá-se a acontecer? Notoriedade é logo o primeiro. Primeira coisa que uma organização quer seja ela qual for pode ser uma empresa pode ser uma associação o que for primeiro ela quer ganhar notoriedade porque enquanto não tiver notoriedade não for conhecida nada mais vai acontecer. Mesmo a Coca-Cola que tem muita notoriedade não para de fazer ações de notoriedade porque temos que fazer constantemente. Hoje em dia onde cada vez há mais ruído tem que fazer sempre de forma assertiva a notoriedade. É o primeiro objetivo. Agora a parte da notoriedade realmente cada vez acontece mais nos social media com vídeos com imagens nas redes sociais partilho conteúdos cada vez acontece mais por aí não só por aí por outros meios. Depois a seguir a notoriedade é que vem a interação ou o engagement a interação pode ser num blog ou no site nos comentários via e-mail nas redes sociais portanto toda essa interação decorre depois da notoriedade e é mais ou menos intensa em função da notoriedade da relação que eu crio com o meu público e da qualidade da comunicação e dos conteúdos. Por exemplo se eu publicar um vídeo a vender um curso vou ter muito menos interação do que se eu publicar um vídeo das novidades que existem no Facebook a entregar conhecimento ao meu público e portanto devemos focar a maioria dos conteúdos de interesse ao meu público-alvo. 80% dos conteúdos devem ser de interesse do público-alvo. Acontece que para ter esta visão de conteúdos não podemos pensar bem mas eu vou produzir conteúdos e não vou estar a vender meus produtos? muitas vezes se pensa isso mas devemos ver mais longe e produzir conteúdos que sejam interessantes para o nosso público-alvo. Do mesmo modo por exemplo que a AMA dinamiza eventos precisamente para servir os seus associados com o objetivo de criar a ligação e saírem todos a ganhar com isso. Se repararem o que vocês veem online de conteúdos cada vez mais é de pessoas ou de empresas que partilham conteúdos interessantes e não conteúdos comerciais. Basta pensarmos uma outra coisa se pensarmos algumas das redes sociais que falamos algumas estão preparadas para não ser comerciais no caso de Instagram Periscope Snapchat estas três que eu estou a falar nem sequer deixam publicar links nas publicações para atrever tráfego para o site por defeito pelo menos. Por isso foco em conteúdos é importantíssimo. Portanto primeiro notoriedade segundo interação ou engagement depois como terceiro objetivo depois de ocorrerem estas duas eu posso definir o tráfego para o site porque é uma coisa que ninguém se importa de ter visitas no site se for um blogger interessante vai monetizar a sua presença se for uma uma empresa vai ter mais pessoas a ver vai comprar os seus produtos ou serviços ou vai se inscrever na newsletter ou vai seguir em outras redes sociais mas é um o próximo passo que se pretende e o terceiro o quarto o quarto tipo de objetivo é aumentar as conversões e aqui já estamos a falar de algo muito concreto conversões podem ser vendas conversões a organização é que vai definir o que é que são os seus objetivos no digital então eu posso definir o meu objetivo é vender online e vendo diretamente online ou então sou uma agência de marketing digital o meu objetivo não é vender online o meu objetivo é captar contactos qualificados de pessoas interessadas em contratar os meus serviços é o meu objetivo online então eu vou definir que quero obter por exemplo 100 contactos qualificados por mês é o meu objetivo sempre que há um contacto qualificado ocorre uma conversão que eu posso lhe atribuir um valor e posso ter campanhas para atribuir esses contactos e definir o retorno do investimento por isso eu posso querer simplesmente o meu objetivo obter mais notoriedade quero que a minha organização seja mais conhecida então vou oferir pelas visualizações de vídeos visitas no site o tempo que está no site e outros indicadores de notoriedade portanto estes 4 objetivos se repararem com estes meios digitais que temos aqui cada um deles está mais preparado para um do que para outro por exemplo fazer publicidade no Google está claramente direcionado para o último objetivo a fase final se quisermos do funil do comportamento ou do customer journey que é a aquisição ou uma conversão para um contacto qualificado ou para uma compra de um produto portanto a publicidade está preparada para ajudar a converter o seu objetivo mas se não houver antes um trabalho de notoriedade de interação será muito mais difícil não é que não se consiga mas será muito mais difícil sim? Gustavo eu aproveito para lhe colocar uma questão que eu acredito que seja uma particular minha mas eu quando faço uma pesquisa no Google desprezo os primeiros quatro resultados ou seja assumo que aquilo é publicidade logo à partida e não sei explicar porquê mas que é uma realidade eu começo a pesquisar a partir do que portanto começo a estar ensado a partir do que o contato não é só uma particularidade sua há mais pessoas que pensam assim certamente portanto o que o colega acabou de dizer é que ignora na maioria das vezes os anúncios que aparecem no Google como? são os pagos são os pagos os quatro primeiros pode ser um dois três ou quatro por isso é que é importante apostar-vos nas duas áreas no orgânico e no pago e um ajuda o outro ou seja eu trabalhar no searching já no optimization ajuda-me a o pago ser mais eficiente e vice-versa o pago vai captar o público que vai clicar nesses anúncios certamente que não são todos por isso é que também é importante eu ter a publicidade de display que é a publicidade visual que temos no Facebook que temos no Instagram que podemos ter no YouTube ou podemos ter em sites em blogs que têm banners portanto daí é importante que a publicidade seja diversificada em vários meios e lá está e como disse muito bem e também eu não depender só de anúncios mas também de orgânico de partilhar conteúdos interessantes para entrar assim com o público ainda hoje no Facebook várias pessoas vieram ter comigo e por acaso tem acontecido com alguma frequência até também por LinkedIn em outras redes em que adicionam e dizem olha só para dizer que tenho acompanhado o seu trabalho e vejo muito os seus vídeos que são fantásticos estou agora a ouvir um muito interessante etc e tal e acho curioso isso acontecer até vinha a comentar com a Sandra pelo carro tem acontecido muita gente a fazer isso nós de facto partilhamos já há muitos anos que fazemos isso de partilhar vídeo não é agora que estamos a fazer já fazemos já há muito tempo é um trabalho consistente precisamente porque acreditamos que entregar o valor é muito eficiente mas tem uma jogada a longo prazo ao contrário dos anúncios que é a curto prazo que também é importante e por isso o que podemos fazer melhor é termos em vez de irmos à procura dos clientes virem ter connosco e gostarem de ver o nosso conteúdo portanto esta diversificação vai ajudar a ir buscar os diversos tipos de públicos de acordo com o seu comportamento há de haver aqui no público pessoas que clicam outras que não outras usam um adblock para bloquear anúncios portanto por isso é que dependermos só do meio ou por exemplo estarmos em redes sociais só no Facebook também é muito limitador se for para um público mais jovem por exemplo já não usa tanto Facebook Facebook já passou de moda para eles já estão noutra apesar de ser a rede social de massas também é importante a analítica nós não ficarmos só pelo Google Analytics do website é importante irmos mais longe e vermos por exemplo quando enviamos uma campanha de email marketing vermos as métricas no Facebook temos métricas no Twitter no Youtube todas as plataformas até o Instagram tem agora métricas dá-nos informação do seu comportamento e é curioso que as métricas de cada plataforma dá-nos informação diferente se formos às métricas do Youtube vemos comportamentos diferentes do website porque vamos captar públicos ligeiramente diferentes e por isso é importante estarmos atentos à analítica de qualquer meio digital o email marketing acham que passou de moda ou não? ainda não quer dizer que vai passar se calhar passou de moda mas é igualmente importante bem dito sim já não usamos tanto como antes começa a ser a mais utilizada internamente pelas empresas e mais explorada começa a ser a mais utilizada internamente ok mais alguma opinião? o que é que vocês pensam do email? já recebemos muito email não é? o problema é que nós eu falo por isso na minha área eu tenho que ter uma visão de legal de tudo o que acontece portanto o meio marketing é que eu tenho que me preparar a todo lado por isso tenho que tenho que estar assim então faço horas a ver e a fazer mas no meio daquilo tudo vem muita coisa com as empresas e ainda existe a possibilidade de algumas empresas enviarem campanhas sem a possibilidade de recurro lá unsubscribe também é verdade sim sem dúvida sem dúvida sem dúvida no email marketing é importante que compramos a legislação enviar só com o consentimento da pessoa opção de remover estar registrado na comissão nacional de proteção de dados morada física da empresa no footer todos esses requisitos e depois ter as boas práticas que é enviar realmente com relevância conteúdos interessantes e estabelecer uma relação muitas newsletters na maioria é só o umbigo da empresa que é está aqui nossos produtos comprem portanto se vão e muitas empresas tem a mesma apertura nas redes sociais que é produto 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 e depois não tem alcance no facebook ou nas redes sociais claro estão a ser comerciais nós antes de ser comerciais temos que estabelecer relação é como um comercial quer estabelecer relação com o meu cliente eu não vou chegar lá vendo o catálogo e lhe compro faz favor vou estabelecer uma relação vou tentar ser genuinamente amigo dele vou trabalhar a relação exatamente saber o que é exatamente portanto o comercial vai com aquela postura pura de venda também não se vai safar e nas redes sociais ou no email também não é a melhor prática mas ainda há muito exatamente ainda há essa visão portanto no email marketing também é importante também portanto a periodicidade deve ser aquela que faz sentido para aquele setor para aquele segmento basado bem segmentada e comunicar conteúdos interessantes por e-mail é verdade é uma treta qualquer 200 caracteres 250 caracteres não tem mais do que isto porque é direcionada para o curso portanto esta esta comunicação social é mesmo só para distrair agora há o outro um dos jornais mais em conta sei lá como pode ser público ou expressa eu gosto de ler a informação que eles enviam porque manda no email marketing manda uma série de informações que tu vais ler quando queres no gestão exatamente por isso é que é importante no email marketing analítica porque se formos analisar taxas de abertura e taxas de cliques e remoções vamos perceber que estamos a ser inconvenientes e o bounce rate exatamente por isso é que a analítica é muito muito importante nós não acompanhamos analítica em todos os meios digitais é a mesma coisa que conduzir em Aveiro de noite com as luzes apagadas sem carta de condução vai ter vai ter a ria portanto não vai correr bem a não ser que saiba à rua de Corpo mas mesmo assim não será fácil uma pergunta já que estava a falar do ponto dos médicos Alex sim é interessante analisar o Alex agora já modificaram outra vez e era um ponto de referência porque lá tínhamos um valor que nós tínhamos no mercado e era fácil de perceber depois talvez confieras mais pagos não era não era caro não era barato sim Google Analytics ótimo perfeito há um problema no site em todos os meios digitais que temos hoje em dia uma coisa que me irritava bestialmente era o WQ toda a gente queria que nós tivéssemos uma inserir um código dentro do site por causa da publicidade na própria página e tinha que haver o W click o W click era o fit digno portador da informação real de quanta gente é que clicou lá eu posso fazer uma rotina que me vai clicar no meu próprio anúncio a partir de qualquer lado do mundo e eles não veem isto está a falar de clicar nos anúncios do AdWords do concorrente porque é aquilo que dá dinheiro porque eles dizem clicar ao lado e saímos em função dos cliques do AdSense claro mas aquilo não sim mas há sistemas para detectar esse comportamento fraudulento e os cliques são acreditados sim mas há forma de saber na analítica o comportamento indivíduo no website há forma de saber isso mas de qualquer modo é muito importante em cada ferramenta nós estamos a acompanhar a analítica para saber o que é que está a acontecer naturalmente as landing page são importantes quando estamos a falar em captar leads qualificados este é um calcanhar daquilo em quase todas as organizações que não usam landing page e depois não acontecem conversões naturalmente no mobile marketing há cada vez mais coisas que podem ser feitas a realidade virtual consiste em colocar os óculos com o smartphone a realidade aumentada que são óculos que sobrepõem a realidade digital à física SMS QR codes apps já se fala em instant apps já se fala que as apps vão morrer e que vai ser as instant apps porque nós não estamos fartos de instalar apps não temos espaço para mais usamos meia dúzia não é e temos 30 ou 40 instaladas então o que está a acontecer a Google está a testar um novo sistema muito interessante já desde o ano passado para já em anúncios da Google que é eu vejo um anúncio clico e em vez de instalar a app que vemos muitos anúncios para instalar apps nas redes sociais e no Google então em vez de instalar que de facto é muito intrusivo eu não vou instalar uma app sem acontecer bem já estou cheio de apps então carregamos a app faz uma stream app ou seja eu uso a app sem instalá-la como se fosse um site digamos assim gostei se eu quiser instalo se eu não quiser deixe de usar mas é descartável digamos assim faz sentido em muitas circunstâncias faz sentido isso está a falar no computador ou no smartphone mas aqui é especificamente para o smartphone portanto as apps deixarem de ser instaladas e serem de ser feito o stream da app portanto utilizar a app portanto também é uma realidade que está a mudar e faz sentido e era daquelas coisas pensávamos que as apps eram o futuro e já não são tanto o futuro já é um bocado passado mas acredito que haverá aqui um sistema híbrido que há apps que fazem sentido estar instaladas mas a maioria não não faz sentido estar instaladas portanto vai ser cada vez mais difícil conseguir a retenção do utilizador para ter a nossa app instalada o Facebook não há como fugir por mais que se diga que não gosta do Facebook que queixe que não tenha alcance não há um substituto do Facebook é a maior rede social está em crescimento continua a crescer não está a decair podem pensar até quando é que o Facebook vai desaparecer acho que é mais importante pensar o que é que eu posso fazer hoje para ter uma boa presença no Facebook se calhar ainda estamos a ter comportamentos desajustados para a rede social e onde é que eu posso diversificar que outras redes sociais faz sentido também estar presente não estar só numa rede social há 5 anos atrás no Facebook as empresas quase que menosprezaram o site abandonaram o telefone para o Facebook a correr porque qualquer coisa que se punha no Facebook tinha um alcance gigante depois passado 2 ou 3 anos é o inverso portanto neste momento qualquer coisa que publique no Facebook por defeito tem 6% de alcance que é muito baixo a não ser que apostem em conteúdos realmente de qualidade muito bons vão conseguir muito mais alcance ou que façam publicidade eficiente eu gosto mais da primeira opção partilhar conteúdos de qualidade que dá mais trabalho do que fazer publicidade dá muito mais trabalho do que fazer publicidade mas é uma aposta mais interessante sim pode ser interessante portanto o Facebook tem uma nova funcionalidade que é a loja nativa não sei se é essa que está a falar ou está a falar tipo o Face Store uma aplicação à parte nativa a nova funcionalidade do Facebook portanto o Facebook permite vender diretamente esta funcionalidade é interessante continua a ser importante ter a nossa loja no nosso site porque se repararem tanto uma landing page como um website ou uma loja ou um blog o controle da informação da plataforma é nosso e isto é muito importante no digital que onde ocorrem os objetivos a parte final que esteja sob o vosso controle porque senão ficamos reféns como alguns setores estão reféns de outras empresas não é? então continua a ser importante que a loja esteja sobre o meu total controlo no meu site por exemplo posso é pensar o meu público compra pelo Facebook diretamente compra então vou fazer uma seleção de produtos ou todos fazer sentido todos produtos ou serviços e vou colocar a vender diretamente no Facebook que é fantástico é fantástico porquê? porque funciona bem no mobile no desktop consigo comprar o produto diretamente no Facebook com muito mais facilidade o Facebook está a fazer uma integração muito interessante e muito tentadora da não diversificação que é chatbots inteligência artificial nos chats vai ser possível comprar através dos chats publicidade Facebook leads que recolhe os dados automaticamente a loja diretamente integração com CRM através das pessoas que clicam no anúncio e os dados são recolhidos automaticamente que isso já é possível em CRM ou plataforma e-mail marketing está cada vez mais interessante acho que devemos tirar partido disso naquilo que faz sentido e apostar nisso e o Facebook de facto podemos dizer que está sempre a mudar portanto é quase uma bola de remendos está sempre a mudar na tentativa de acompanhar ainda tem muito para crescer se vai ser a rede social do futuro eu acho que é mais importante pensar o que é que eu posso fazer no presente para tirar partido disso a maioria das empresas não estão a fazer isso naturalmente que já é uma rede social que já dá sinal de alguma idade e por isso é que comprou o Instagram comprou o WhatsApp tentou comprar o Snapchat portanto o que ele está a fazer também é adaptar-se como o Instagram está a fazer muito bem adaptar-se àquilo que está a acontecer e portanto acho que tem muita capacidade de adaptação até porque é uma máquina muito grande de fazer dinheiro tem uma capacidade de adaptação muito grande e portanto se daqui por dois, três, quatro anos será muito diferente do digital que será muito diferente portanto estamos a aumentar cada vez mais a velocidade de mudança e portanto as redes sociais vão-se adaptar na altura naturalmente o Facebook não vai durar para sempre terá o seu ciclo de vida mas por isso é que é importante nós estarmos atentos àquilo que está a acontecer e adaptarmos rapidamente e se tivermos a visão de apostar conteúdos de qualidade e os conteúdos vão-se propagar nos meios que estiverem a resultar melhor e portanto eu vou propagar nativamente em cada meio digital imaginem produzo um vídeo então vou carregá-lo no Facebook depois vou carregá-lo no Instagram até 60 segundos no Twitter até 140 segundos no Youtube é ilimitado em outras ferramentas que façam sentido vou publicar os conteúdos nativamente para cada um consumir na rede social que tiver mais interesse portanto não há muito como fugir nas diversas redes sociais foram aquelas que referiram se quisermos definir três ou quatro Facebook Youtube muito importante que está aqui Instagram diria que estas três se o nosso negócio for para o mundo inteiro o Twitter também pode ser uma rede social interessante ou se temos a área do jornalismo por exemplo o Twitter é uma rede social interessante ou tipicamente o Twitter é para um público mais maduro do digital exatamente que já está mais maduro normalmente normalmente não para o público está a iniciar mas em alguns países é a rede social mas é uma rede social interessante que tem aspectos diferenciadores é a única rede social onde o hashtag realmente funciona bem para qualquer tipo de conteúdo se calhar por isso que a rede social ainda está viva é uma rede da prova de futuro conteúdos curtos funciona bem com hashtag funciona bem no mobile sempre funcionou começou no mobile por isso é interessante e depois naturalmente na área de conteúdos em vídeo é importante que representem uma boa fatia de tempo e de recursos mas não só em vídeo mas também em imagem também é muito importante infográficos todo outro tipo de conteúdos eu vou-vos mostrar a transmissão que está a decorrer neste momento está a decorrer não está Sandra a transmissão podia já não estar então para isso eu vou aqui à página do Facebook nós estamos a transmitir para o Facebook mas dá para transmitir para qualquer outro meio para o Twitter para o Youtube eu vou-vos mostrar aqui na página como é que está a decorrer esta transmissão quem desejar pode ir à página basta pesquisar por Vasco Marques aqui na página e pode ver já temos fotos e tudo isto é tudo em tempo real ok agora vamos ver esta transmissão cá está ok vamos ver temos som e tudo eu vou cortar o som esta transmissão cá está ok vamos ver temos som e tudo já cortei o som estava a fazer feedback ok portanto temos aqui a nossa transmissão a decorrer em direto no Facebook olha já teve 1626 pessoas alcançadas e 401 visualizações por acaso estou admirado é esta mesmo Sandra esta não é é é é é é é é é não mas eu ando sempre com a mesma todos os dias portanto se calhar se calhar é são diferentes está lavadinha mas é sempre a mesma todas iguais exatamente eu por acaso acho que isso é uma boa ideia assim não temos que andar a pensar o que é que temos que vestir é o Marcos Zuckerberg o Zuckerberg faz isso para não terem que pensar a minha imagem é por preguiça não é exatamente 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 cá está a transmissão que está a decorrer isto está a ser feito curiosamente é com uma câmera e a câmera não tem computador a câmera tem em cima um aparelhinho montamos chegamos ali montamos o aparelho e aquele aparelho fala diretamente com o Facebook ou com qualquer plataforma de streaming e está a transmitir sem fios para o Facebook super simples chegamos aqui montamos a câmera aparelho e não há configurações complexas poderíamos fazer com software placas de captura e várias câmaras mas seria uma configuração mais complexa seria necessário mais tempo qual é a vantagem? viram o alcance? é esta hora não é? as pessoas não têm mais o que fazer não somos só nós há mais pessoas que não têm o que fazer e que estão já teve um alcance muito bom agora vou-vos lançar um desafio entrem na página encontrem a publicação e façam like sabe o que é que eu vou pedir a seguir? desconfio o que é que eu vou pedir a seguir? não? ok já vou dizer porquê já vou dizer porquê portanto não é like na página é na publicação já agora na página calma não façam like na página entro na página na minha página de facebook Vasco Marques o perfil tem uma foto com fundo verde vão à página e vão à vossa transmissão já agora vejam já agora vejam e façam like na publicação na transmissão espetacular isto é um truque isto tem a ver com um truque que eu vos vou explicar agora um truque espetacular não é? que vai dar um crescimento espetacular então entrem na página e façam like e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir na publicação não façam na página aqui portanto vem à publicação é a que diz direto e façam like se quiserem partilhar a publicação podem partilhar mas o que eu queria era que tivessem like na publicação já está vamos já ver o que é que vai acontecer para já não vai acontecer nada mas vai acontecer a seguir ok? já há comentários já agora quem nos está a ver Ângelo quem é o Ângelo? só estou a fazer isto porque sou obrigado ok ok muito bem então agora vejam o seguinte eu vou agora aqui vou atualizar a página já fizeram like todos no post na transmissão agora vou outra vez à publicação agora vamos fazer scroll e vou ver quem é que fez like ok temos aqui muitas pessoas que fizeram like então agora vou clicar aqui estas pessoas todas portanto de todas estas pessoas algumas já eram fãs da página outras não são se calhar metade eram e se calhar outras metade não são e isto acontece com muita frequência que é há pessoas que gostam dos nossos conteúdos imagina um vídeo que foi muito partilhado e há pessoas que gostam do conteúdo mas não gostam da página porque pensavam que eram fãs porque não se lembraram porque tinham que lá ir por inúmeras razões mas há muita gente que gosta dos vossos conteúdos e que não é fã da vossa página mais do que imaginam e isso aconteceu também com a AMA não é verdade? curiosamente ainda estou-me a lembrar ontem estava a dar uma consultoria curiosamente até uma empresa daqui de perto em que tinha feito este truque resulta muito bem para que também quando se faz publicidade então tinha feito publicidade e tinha mil pessoas que tinham feito like no conteúdo só que dessas mil pessoas que fizeram like no conteúdo via publicidade a maioria 900 e tal não se tornaram fãs da página que é o normal vocês gostam do conteúdo mas não gostam não se tornam fãs da página por preguiça digital temos que lá ir e tornar ou porque nem se lembrar que não são fãs e o que eu vou mostrar é como convidar essas pessoas a tornarem-se fãs e estamos a falar de um convite como página e não como perfil então se eu for se eu clicar aqui agora vejam António Costa vou convidar e vocês vão começar a receber os convites acho que não mas não tem foto eu vou convidar aqueles que não gostaram dos conteúdos que não gostaram da página ainda a tornarem-se fãs isto funciona também através do smartphone se quiserem ir à vossa página através do smartphone e clicar nas reações conseguem convidar com muita facilidade até ainda mais fácil receberam aí o convite sim atenção que este truque funciona só em páginas com menos de 100 mil fãs e pode deixar funcionar a qualquer momento no passado ele deixou de funcionar estou admirado ele funciona já há alguns meses ele foi descontinuar o facebook bloqueou agora deixa outra vez portanto aproveitem porque é só clicar em cima das reações e depois convidar aparece o nome de todos aparece o nome de todos e vai dizer os que já são fãs não consegue convidar os que aparece o botão convidar quer dizer que ainda não são fãs da página qual é aqui a grande vantagem vocês estão a convidar pessoas que já gostam dos vossos conteúdos portanto é muito relevante são pessoas que não são fãs porque se quer pensar algo que já era ou até então isto é só para páginas de facebook não para perfis sim sim portanto mas estou lá na página eu tenho um perfil e uma página esse é o perfil mas se voltar a pesquisar aparece a página aparecem os dois sim certo mas se for à página já aparece ok portanto esta é uma excelente forma de conseguirem crescer com qualidade a vossa base de fãs o que é que acham alguns de vocês já conheciam esta dica certamente uma outra forma de fazermos transmissão é com o smartphone já alguém fez transmissões com o smartphone sim já só uma duas três quatro transmissão com o smartphone já fez com perfil ou com página quem é que já fez com página há muita gente de que tal correu tiveram muito alcance interação ok 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 sim também é verdade sim sem dúvida sim podemos fazer então com uma câmara de filmar podemos fazer com o smartphone e podemos fazer também agora com o webcam essa é muito recente é um aparelho um pouco dispendioso custa mil euros portanto justifica para quem faz transmissões com muita regularidade de outro modo pode fazer diretamente com o smartphone que custa zero euros a não ser que tenha um Nokia como é que é o novo de mais de 3310 mas qualquer smartphone de gama média já tem uma boa câmera para uma boa transmissão agora as transmissões são na horizontal vou-lhe mostrar com este e também é possível fazer através do computador com webcam se usarem uma boa webcam a Logitech C920 por exemplo fica com uma qualidade superior ao smartphone faz sentido quando estou à frente do computador vou fazer um webinar portanto explicar alguma coisa à frente do computador fica muito bom e com muito boa qualidade mas eu acho que eu estava a falar agora da sua marca de água colocar a marca de água eu acho que a marca de água sim sim neste caso o aparelho dá para configurar isso mas também daria via software portanto OBS Studio é o software a melhor solução grátis OBS Studio eu uso o Wirecast Pro mas mais uma vez é uma solução cara também é mil euros eu compro na loja dos mil também é caro mas o OBS é grátis não é tão bom mas serve já faz tem muitas funcionalidades muitas mesmo eu estou a entrar agora na página e vou clicar na opção transmitir em direto com o smartphone antes ficava um quadrado agora pode ficar na horizontal ou na vertical horizontal é mais interessante eu vou colocar aqui uma transmissão para vos demonstrar aqui uma coisa muito interessante que é eu vou colocar aqui ora vou escrever só Aveiro vocês já vão achar estranho eu escrevi Aveiro mas só para ser mais rápido e agora vejam aqui uma coisa vou colocar transmitir pronto está aqui um contador e estamos estão vocês em direto podem dizer adeus vão dizer que já vão jantar até já quando o documento estiver na mesa podem mandar uma SMS agora quando nós fazemos com o smartphone qual é o problema? o ruído estamos a abanar portanto ao final algum tempo cansa porque é desconfortável ou a acústica o som não está bom ou então realmente está a abanar e chega uma altura que depois perde o interesse mas é possível com este tipo de aparelho eu ter um vídeo estabilizado portanto eu estou aqui a fazer esta transmissão e eu posso mexer à vontade e ele fica estabilizado este já não é meu este comprei na loja dos 400 exatamente portanto este é um aparelho que estabiliza o vídeo e fica muito mais estabilizado que até uma câmera de filmar existem várias formas de dar este efeito se fizerem com um selfie stick também já fica melhor a própria alavanca do selfie stick já fica já fica suavizado se fizerem com isto isto posso fazer aqui uma coisa quero ver até posso saltar daqui e o vídeo está sempre estabilizado posso subir escadas posso fazer o que eu quiser posso controlar aqui no joystick o movimento agora se posso clicar aqui cá está portanto posso controlar o movimento da câmera neste caso eu coloquei aqui um mini trepé para o segurar mas podia colocar aqui uma extensão e fazer aqui um plano de cima portanto isto permite fazer uma transmissão super portátil com muita facilidade se quiserem experimentar podem ir passando pelo público não se esqueçam que estão em direto portanto se fizerem caretas façam caretas virais cá está podem experimentar portanto esta é uma excelente forma para eventos para não terem que investir em equipamento adicional usam um smartphone e usam um estabilizador e conseguem ter transmissões para a página exatamente só com o estabilizador ele dá para desapertar portanto ele cabe numa pequena bolsa ele desaperta é leve há uma coisa que é importante nós por exemplo deixamos muito fora e um dos problemas que temos são os equipamentos que levamos todos exatamente o avião dá sempre bronca temos que metê-lo no porão e nunca meto exatamente nunca meto no porão é sempre uma guerra pois é eu tenho então uma mala que cabe até nos embraén nos pequeninos ok virado ao contrário que vale o seu equipamento essencial isso não dá sempre bronca e isto é interessante por causa do peso carregue no botão branco que já fica bem a câmera carregue no botão branco carregue no botão branco e agora carregue no joystick é interessante já está carregue outra vez no botão branco a ver se ele liga a Sandra vai já ali ajudar ali na câmera há uma pergunta por exemplo nós temos um problema quando viajamos é o peso estamos limitados ao peso sim temos isto dentro da mala quanto é que ele pesa 2 kg ou 1 kg e 2 kg não, não menos nem meio quilo meio quilo só? não, é que aquele tripé branco de baixo é muito pesado é mais pesado que a gimbal aquele tripé branco tem mesmo peso para aguentar com câmeras é um problema para nós se não termina a transmissão aquilo é muito barato se nós desapertarmos aquela hora podes trazer aqui por favor este tripé que tenho aqui em baixo este tripé que tenho aqui é um tripé pesado para aguentar com câmeras reflexo e pesada portanto se for só isto agora pegue isto pesa mais que a própria gimbal não parece isto pesa mais este tripé é bom para aguentar com peso porque ele dá balanço é, exatamente é, é verdade não, isso cabe perfeitamente numa pequena bolsa para transportar o problema é que nós transportávamos estas coisas eu quando tenho que passar o controle e o avião dentro dos bolsos e então andávamos de verão até com casacos grandes essa é uma boa tática que é para levar tudo nos bolsos exatamente é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade não, é interessante um outro truque para conseguir passar para conseguir passar mais peso no avião é numa loja da T-Free comprar uma coisa qualquer pequenita pôr dentro do saco da T-Free e lá dentro eu já fiz isso ainda há pouco tempo coloquei tinha a mala com o computador mas pesava por aí 10 quilos e a outra mais outros 10 então se colocar dentro de uma saca da T-Free passa sempre e eles não ligam portanto é uma forma de levar equipamento assim depois de ter passado a verificação sim mas sem problema na verificação ninguém implica com peso com malas exatamente e aí já podemos levar o que nós quisermos é uma forma de colocar mais isto para a parte de equipamento é importante para não ir nada no porão de equipamento então leva mais as vezes temos de fazer um check-in no momento então andamos sempre para dois um se esconda com a traga toda o outro vai lá fazer não faz mal não estamos a dizer nada de ilegal não estamos a dizer nada tudo o que estamos a dizer é legal podemos fazer é free é levar connosco o equipamento nós aprendemos com a minha filha que trabalha numa companhia é muito truque é muito truque olha sobre as redes sociais este é o panorama as redes sociais mais utilizadas em número de milhões de utilizadores portanto temos o facebook como é a primeira o ponto 86 milhões youtube mil milhões whatsapp mil milhões instagram 600 milhões o instagram tem crescido imenso especialmente com as histórias do instagram muito interessante as histórias permite-nos fazer diretos fotos boomerang vídeos permite agora também identificar locais identificar contas do instagram e colocar links também também é possível nas histórias agora se eu fizer swipe por baixo aparecem as últimas fotos das últimas 24 horas para poder carregar as histórias do instagram desaparecem após 24 horas mas também tem agora uma função nova nas contas profissionais do instagram que têm as estatísticas ativadas é possível agora ver todas as histórias que eu publiquei com as estatísticas de todas elas esta é uma função nova muito interessante temos o tumblr o tumblr é um mix entre entre um blog e um facebook portanto permite permite publicar conteúdos mais simples e o público mais jovem utiliza muito o tumblr portanto é um meio de comunicação também muito interessante o linkedin é rede social profissional muito interessante com quase 500 milhões dos meus utilizadores foi comprado pelo microsoft o linkedin também comprou o linda comprou o slideshare portanto andam todos a compararem-se uns aos outros não é portanto ter lá um perfil é importante temos lá uma página também é importante para fins profissionais é rede social ia fazer uma pergunta o nativo sim usa a ferramenta de estatísticas de cada uma das redes sim embora seja possível usar ferramentas que integram tudo social bakers por exemplo hood suite por exemplo existem várias eu sou a favor de nós utilizarmos manualmente cada uma das redes sociais é mais trabalhoso mas é mais autêntico é mais direto e conseguimos respeitar mais as características técnicas e as necessidades do público alto de cada uma mas compreendo que em alguns negócios podemos fazer algo híbrido ou seja posso usar uma ferramenta especialmente a de monitorização que essa aí não tem qualquer problema a utilizar de agregar informação a todas as redes ou de publicação de conteúdos nomeadamente na área do jornalismo como há um grande fluxo de informação e não tem um cariz comercial um cariz informativo então podemos automatizar mas sempre que automatizamos o algoritmo das redes sociais sábio e as pessoas também se quiser também sabem mas embora não estejam tão atentas a isso e portanto temos sempre mais alcance quando fazemos forma manual mas podemos monitorizar com ferramentas como o hood suite social bakers etc existem milhantas mesmo muitas o ponto a seguir é do link e do wordpress eu gostava mais se eu era um pouco mais sobre o wordpress wordpress não espera porque eu wordpress vejo-o de uma forma totalmente diferente daquilo que é comentado aqui no socialismo vejo-o como uma plataforma de informação e tem razão exatamente e tem razão aqui estou-me a referir ao wordpress.com portanto tem razão essa observação aqui não está nem .com nem .org colocamos aqui de facto como um social media mais para que já temos dimensão porque na sua essência apesar de ser um social media não está no campeonato destas portanto é uma plataforma à parte um bocadinho à parte mas o wordpress já vejo que eu confundo um bocadinho tem duas formas de termos a presença no wordpress o wordpress é a plataforma ou CMS mais utilizado para ter um website seja de que tipo for e não é para sites indios ou blogs indios é para qualquer site a maioria dos sites que vocês veem todos os dias são em wordpress desde a NASA à Microsoft à CNN etc todos mas ia fazer uma pergunta sim em Portugal em Portugal é mais ou menos este ranking tirando o WhatsApp que é muito utilizado no Brasil e em outros países em Portugal também é mas não tem tanta expressão não é tão utilizado como é nomeadamente no Brasil que se calhar é o país dos países mais fortes de utilização do WhatsApp lá tudo acontece para o WhatsApp não só no Brasil sei lá em Moçambique também há mais países também eu digo isto foi no ano passado estive em Moçambique então estava lá e via eles organizam eventos é tudo para o WhatsApp portanto quem não está no WhatsApp não existe não é deste mundo é é é é é exatamente sim eu pessoalmente não utilizo muito o WhatsApp porque posso fazer tudo o que o WhatsApp faz noutras redes então mas compreendo que há redes que em determinados países ganham ou em determinadas faixas etárias ou setores ganham mais expressão se faz sentido em Portugal temos sei lá há centros comerciais muitos que têm WhatsApp para a gente aderir lá e podemos comunicar e contactar e é eficiente é interessante só ainda do WordPress os 400 milhões de utilizadores aqui estamos a falar essencialmente do WordPress.com o .com a diferença entre um e o outro é que o .com é realmente é mais típico de um social media ou de uma rede social focada em conteúdos como é o Medium.com muito utilizado pelos jornalistas também o Medium muito interessante eu diria que o Medium até é mais refinado e mais focado realmente em produzir artigos é focado nisso o WordPress.com é focado dá para criar um blog um site e dá agora para criar também uma loja online é grátis é fácil é simples e é rápido com algumas limitações versus o tal CMS WordPress.org que dá para fazer tudo e mais alguma coisa e é o mais utilizado em todo o mundo portanto tem estas duas modalidades eu coloco aqui para reforçar a importância que é mesmo que uma pessoa uma organização não tenha um blog pode fazê-lo rapidamente no .com e fica o nome que eu quiser .wordpress.com muito interessante e muito importante eu para cá não sou mais famoso do Drupal do que do WordPress ok também é interessante Drupal permito-me me enxergar mais como quero eu mas é nitidamente interessante o WordPress sim sim é sim cresceu muito pela sua facilidade eu lembro-me em que o Jumla também já deve ter ouvido falar nesse era muito mais popular que o WordPress entretanto o WordPress realmente afirmou-se como o CMS pela sua facilidade de integração e escalabilidade para qualquer projeto depois o Twitter nos 320 milhões o Twitter está realmente em banho-maria nem sobe nem desce está por ali mas tem vindo a ter novidades muito interessantes o Google Plus é aquela rede social que quase todos vocês têm lá uma conta mas não sabem ou não vão lá exatamente é certo que não se afirmou como uma rede social mas podemos encará-la como o integrador do ecossistema do Google que está integrado com tudo com o Google Maps é bom para a otimização para motores de pesquisa vamos ver o que vai acontecer eu acho que há espaço para uma rede social que possa aportar mais se calhar na imagem e no vídeo profissional com algumas características de edição de imagem de vídeo que o Google Plus sempre teve agora como a rede social pelo menos para já não acredito que se vá afirmar a não ser que a realidade aumentada por exemplo que será algo que nós vamos utilizar muito em poucos anos e aí como a Google tentou com os Google Glass e aí o Google Plus ou outra qualquer pode-se afirmar nessa altura até lá é importante temos lá uma presença até porque se criarmos um canal do YouTube cria uma conta no Google Plus uma página se quiserem estar no Google Maps têm que ter uma conta no Google Plus portanto por mais que queiram não há como fugir portanto agora não é onde tem que alocar mais recursos mas convém monitorizar e acompanhar esta rede Snapchat está a passar por transformações também está a sofrer um bocadinho com o Instagram as histórias do Instagram mas para já ainda é uma rede social que os jovens utilizam muito não tanto como há alguns meses atrás têm reparado nisso mas se se eu tenho aqui lá uma franja de público até aos 18 anos ou até aos 25 é certamente uma rede social interessante mas temos o Pinterest muito específica na área de imagem há muita gente que utiliza o Pinterest e que não utiliza outras redes sociais se o negócio é muito visual se eu quero colocar infografias é interessante é muito interessante é uma rede social de nicho portanto faz sentido para alguns setores Exatamente 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 muita gente faz isso exatamente para se inspirar para as férias pode ser férias pode ser receitas pode ser moda pode ser do you to yourself pode ser muitas coisas realmente tem mais qualidade que o Google Imagens Flickr o Flickr também sim não está aqui o Flickr enfim está assim numa fase que já não é tão utilizado do Yahoo etc e para a sua área para a sua área é muito interessante é muito importante ainda bem que toca nisso porque o Flickr apesar de ser uma rede social menos pesada mas por exemplo a questão da imagem se eu quiser colocar uma imagem livre de direitos de autor Creative Commons o Flickr tem uma categoria para isso todas estas não têm e as imagens do Wikipédia também que seria outra área mas qual é? ok ah o Picasso também sim é diferente o Flickr tem uma característica se vocês quiserem publicar ou editar um artigo na Wikipédia a imagem tem que estar sob a licença Creative Commons significa que qualquer pessoa pode usar vocês podem usar qualquer imagem da Wikipédia e uma das formas é colocá-la no Flickr sob a licença CC Creative Commons e aí já consigo colocar na Wikipédia portanto tem características específicas para a área de informação do jornalismo etc já foi mais utilizada do que é agora mas continua a ser uma opção válida para a imagem depois o Periscope que faz parte do Twitter que foi aqui que começou o fenómeno Mobile Livestream em março de 2015 foi comprado pelo Twitter e o Periscope é na minha opinião a melhor ferramenta de transmissão mobile agora desde que o Facebook permite a transmissão mobile temos que ser realistas ter a rede social das massas é lá que vamos fazer mais transmissões se o meu público está no Twitter posso usar o Periscope ou abrem a aplicação do Twitter e conseguem fazer diretamente e muito mais do que estas também é verdade e de vez em quando durmo portanto não é essa a questão e também como normalmente de vez em quando é possível ligar ou seja eu hoje conheci uma mulher a gente se guarda a transmissão sim o Snapchat você acha que também dá para ligar a Instagram que eu saiba não nem faria muito sentido fazer essa integração são rivais mas para se fazer aqui uma utilização correta é usá-las manualmente cada uma delas dá para integrar Hootsuite é uma das formas que dá para propagar automaticamente não em todas atenção em algumas mas vai ser uma comunicação pode ser uma comunicação um bocadinho deficiente porque elas têm características técnicas cada uma delas por exemplo as histórias têm que ser manuais em qualquer rede os vídeos têm características técnicas faz sentido as tags em umas redes e em outras não faz mas em algumas podemos ter algum tipo de comunicação podemos fazer essa automatização quando fizer sentido sim agora é desafiante estarmos numa rede social de uma forma profissional estarmos em 3 ou 4 é mais estarmos em todas pode até nem fazer sentido não é? um dos problemas é gerir estas redes sociais todas existe tempo e inserir os conteúdos inserir conteúdos perdemos um dia só a fazer isto por isso é que existem pessoas que só fazem isto exatamente sim e aí não há atalhos para se fazer com qualidade é preciso tempo a grande vantagem é que se calhar se nós alocarmos uma pessoa essa ansiedade realmente é pessoas dedicadas a ver sim ou algum tempo dedicado o que acontece a realidade das empresas é olha tu que tens de jeito para isto vais ficar a gerir as redes sociais a pessoa já estava no limite das tarefas vai ficar com aquela tarefa faz o que pode por isso é que faz o que pode não ocupa muito tempo agora é uma tarefa muito exigente sim de uma forma geral qual é o melhor horário o melhor dia para o publicar em cada uma das empresas sim sim em Portugal o típico comportamento de online começa às 9 da manhã depois na hora do almoço depois tem ali um pico no final da tarde 5, 6 horas e depois a seguir ao jantar a partir das 9 este é o comportamento típico mas mais importante que isso é na nossa página de Facebook podemos ver o horário que as pessoas estão online mas mais uma vez mais importante que isso é eu conhecer o meu público e fazer experiências e publicar porque apesar de estar mais pessoas online não significa que eu tenha mais interação também teoricamente será uma altura mais concorrente se toda a gente pensar assim portanto posso ter em consideração realmente estas horas premium mas experimentem em outras alturas por exemplo eu à noite não é normal colocar conteúdos normalmente não me resulta muito bem o meu público é um público mais profissional então resulta muito mais bem melhor de manhã por exemplo colocar conteúdo vai depender do público mas convém e dos países também este comportamento se for no Brasil ou nos Estados Unidos já antecipa porque começam a trabalhar mais cedo mas convém estarmos atentos ao publicar e ver o conteúdo e depois também e é difícil às vezes isolarmos variáveis porque às vezes quando o conteúdo é muito bom a qualquer hora que publica ele vai resultar agora quando o conteúdo já não é tão atrativo aí se calhar realmente mais habilidade no horário posso conseguir despertar logo mais interação mais alcance no perfil há uma publicação que eu coloco na página que dizem 10 likes e não a partilha e atinge 600 pessoas e outra não trabalha qualquer tem 5 likes não tem nenhuma partilha e atinge 1 mil tem a ver com as pessoas que estão eu acredito mais que tem a ver com o conteúdo eu acredito mais que tem a ver com o conteúdo mas sempre mas por exemplo o post vai chegar mais pessoas porque o post não morre na hora portanto o post pode ter um tempo de vida médio de 4 horas por exemplo por isso é que 2, 3 publicações por dia pode ser um bom número para a maioria dos negócios mas há conteúdos que já tem vários dias e que continuam a propagar-se com reações porque o conteúdo é mesmo muito bom é a qualidade do conteúdo é o que determina sim pelas reações das pessoas mas há reações sempre se não houver reações o Facebook não lhe dá grande alcance sem dúvida sim 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 sem dúvida sim o algoritmo o Facebook usa o seu algoritmo para distribuir o conteúdo o que o Facebook tenta fazer tenta entregar o conteúdo quando ele é relevante então sabe-se que quando é vídeo quando é transmissões em direto por exemplo ele dá mais prioridade porque são conteúdos que lhe interessa distribuir mais porque as pessoas querem consumir mais por isso então se eu normalmente publico por exemplo conteúdos comerciais o algoritmo de distribuição do Facebook por natureza já não me dá muito alcance porque há histórico de que as pessoas não têm muito interesse no meu conteúdo por isso é que é importante eu por norma 80% das vezes publicar conteúdos de valor porque começa a haver o histórico e as pessoas começam a ter expectativas elevadas do meu conteúdo e o algoritmo já sabe que eu publico conteúdos interessantes e então e as pessoas reagem porque já têm expectativa e ao reagir é mais um dado que o Facebook tem a seu favor é pro histórico sim é pro histórico pelo tipo do conteúdo e também pela reação a reação que vai ter é que é mesmo determinante quando há reações não sei se repararam quando vocês começaram também a fazer like as visualizadoras diretas aumentaram quase instantaneamente porque deram o sinal estou a gostar do conteúdo propagaram a vossa rede e vocês ao reagirem cada um de vocês está a avisar a rede toda e depois o que é que vai determinar se a rede vem em massa ver o conteúdo e partilhar ou não é o conteúdo é mesmo bom portanto mesmo o espaço a termos que se faz com conteúdos comerciais tem um alcance muito limitado porque é um conteúdo comercial e as pessoas fazem só por interesse as pessoas é que determinam na verdade as pessoas é que determinam o valor de conteúdo agora o que acontece é que realmente há coisas inexplicáveis que é há conteúdos que eu acho que são os melhores do mundo e ninguém me liga e há conteúdos que eu acho que são super banais isto acontece olha aconteceu vou contar dois casos dois casos rápidos e para terminar porque já deve tardar horas estou-me a lembrar de um caso e por isso é que é importante publicarmos conteúdos regularmente e testarmos porque nós não sabemos o que é que resulta mais é que não sabemos desconfiamos suspeitamos eu acho que vou experimentar vou ver a analítica e começo a aprender e começo a perceber melhor do meu público e começo a ter uns palpites mas certezas não temos do conteúdo e eu acho que essa até é a parte fantástica que há sempre aqui uma expectativa de experimentar isto não é matemática é comportamento humano e isto é difícil não é? é difícil o razão e há variáveis tudo isto com diferente para uma razão está a sol já não liga tanto àquele conteúdo liga ao outro portanto é muito dinâmico então conto dois casos rápidos para terminar em finais de agosto finais de agosto do ano passado gravei um vídeo lembrei-me de gravar costumo gravar alguns vídeos em que explicava que o WhatsApp estava a mudar a política de privacidade foi quando portanto o Facebook desde que comprou o WhatsApp nunca mudou nada no WhatsApp naquela altura agora já mudou muita coisa então foi a primeira vez que mudou a política de privacidade e lá na política de privacidade dizia que passava a recolher os dados também para publicidade mas nós podíamos não aceitar o novo contrato e continuar a usar o WhatsApp então fiz um vídeo a explicar isso que ao aceitarem o Facebook tinha acesso aos vossos dados todos para fins de publicidade mas poderiam não aceitar e havia um truque para não aceitar e eu fiz o vídeo a gravar isso pensei é aqueles assuntos chatos aceitar contrato ninguém liga as pessoas aceitam e está feito querem lá saber isto hoje em dia os nossos dados estão expostos estão nas redes sociais e cada vez mais não há como fugir disso mas gravei um vídeo como habitualmente gravo de outros assuntos quaisquer muito mais interessantes que estes mas aquele vídeo foi tão partilhado teve milhares e milhares de visualizações uma loucura que era impossível eu imaginar depois lição para mim assuntos de privacidade por mais cinzentos que sejam desinteressantes aparentemente as pessoas dão importância e partilham no fundo para avisar as pessoas não é a questão da segurança que é uma necessidade básica de toda a gente seja a que nível for então depois gravei um outro vídeo foi do Dropbox quando Dropbox foi atacado em setembro ano passado e ficou vulnerável a 80 e tal milhões de contas e disse o que é que as pessoas tinham que fazer para saber se tinham sido atacadas ou não há um site que é I have been pounded conseguimos saber há um site que é I have been pounded e diz se vocês já foram atacados e disse o que é que se devia ter de fazer para caso se tivesse sido atacado como é que se ativava os dois fatores de autenticação que se é fazendo Dropbox no Google Facebook em todo lado e esse vídeo voltou a ter muito alcance portanto lição para mim assuntos de segurança são assuntos que as pessoas importam por mais chatos que sejam e então até comecei a produzir mais contos nessa área uma outra muito recentemente há uma semana estive na Madeira de Alain uns workshops e depois gravei um vídeo com este aparelhinho curioso já tinha gravado com o GoPro e com o smartphone várias vezes a descer o carro de cestos que é uma coisa típica já tinha feito com o GoPro já tinha feito uma vez com o smartphone e desta vez fui outra vez lembrei-me assim agora quero eu fui lá só para gravar já estava a partir de aquilo fui lá com este aparelho agora vou gravar com a gimbal para ficar captar a emoção toda mas com suavidade e até pensei se calhar as pessoas vão achar mais com o GoPro é mais é mais a sério sente-se mais tudo então gravei publiquei já tinha publicado este vídeo duas ou três vezes com outros aparelhos no passado e nunca jurou grande interação pois este teve 30 e tal mil visualizações e 200 mil pessoas de alcance foi partilhado que foi uma loucura expliquem-me porquê tive uma pessoa lá e tive lá uma pessoa a responder assim isto assim não presta isto era bom é com o GoPro e eu pus o link por baixo aqui está o vídeo com o GoPro que eu tenho e que ninguém me liga com o GoPro porque eu também acho que o GoPro tem mais adrenalina porque capta as vibrações todas este estava estava suavezinho portanto é quase como sim mas dá assim as pessoas diziam foi o melhor vídeo foi muito partilhado pelos madeirenses e depois pelos amigos porque disseram que foi o melhor vídeo que viram no carro de cestos porque ficou mais profissional se calhar portanto e isto não se explica agora depois de acontecer posso entrar a arranjar explicações mas antes e eu pensei isto é só mais um vídeo que eu quero gerar para gerar conteúdo foi o que eu pensei mas estão a ver como nós focarmos em gerar conteúdo de repente no meio de 100 peças de conteúdo há 2 ou 3 que ficam com alcance brutal e que valem a pena todo o esforço e a aprendizagem que nós adquirimos há uma coisa é interessante isso que eu gostaria de falar é que nós fazemos os testes de rádio é assim? mas não é de carro é de caminhões é de caminhões? ok e como é que correm esses test drives são giros eu gosto é um prazer só que exatamente para fazer esse test drive nós durante o teste falamos e temos que explicar o que é que ele faz como é que ele se comporta aqui só que ter uma câmera que firme isto em condições sem andar lá ah sim é complicado acho que esta máquina tem que estar a titular sim olha eu não sou acionista da Ricoh gostava de ser nem ganho nada com isto mas realmente eu recomendo desculpem não é da Ricoh desta marca mas realmente é muito interessante para esses casos e outros permite gerar conteúdo a uma velocidade incrível isto já vou explicar isto é uma outra coisa também é na loja dos 400 ainda vou ser assaltado hoje estou a falar demais esta para terminarmos vamos terminar em grande com uma foto de 360 conteúdos de 360 são importantes vídeo transmissão e foto o facebook permite os conteúdos de 360 tem muito alcance já agora também na altura também fiz uma foto no sítio mais alto da Madeira por acaso fui para nós 5 horas a pé e andei 5 dias que é ó como algo conseguia caminhar porque foi muito só para tirar uma fotografia fiz mais algumas fotos alguns vídeos etc pela experiência mas toda a gente me dizia de lá os Madeira tem só que esse percurso é muito duro e para sacar para mim mas eu não sou capaz de fazer isso e de facto foi não pelas 5 horas a caminhar não por isso mas porque tinha centenas de metros de escadas a pique que eu nunca pensei que fosse tão duro a 1800 metros de altitude mas foi mas também a foto de 360 que fiz com esta câmera lá também teve dezenas de milhares de pessoas de alcance foi uma loucura porque ficou muito giro e estava um bom dia também por acaso também foi uma boa coincidência estava céu azul então os conteúdos de 360 por norma lá está o algoritmo dá prioridade aos conteúdos de 360 porque são um formato novo como no vídeo dava muito no início ainda dá dá menos mas ainda dá portanto o formato também é importante porque conta a história de forma diferente e surpreende o utilizador enriquece o tipo de conteúdo então esta câmera temos que ter uma câmera de 360 para capturar os conteúdos e ela vai captar em todas as direções então vamos fazer uma foto de 360 vamos nos levantar vamos para o palco como de outra vez exatamente podem vir para o palco é esta câmera também 360 esta câmera 360 e olha já aqui estamos em 360 ele vem em todas as direções para cima para baixo tudo então vamos fazer aqui um círculo uma elipse talvez e a câmera desaparece olha estou aqui pegando a câmera uma coisa desta era durante a condução era firmar em ti na estrada sim sim vai lá longe dos 400 estão todos prontos vamos ver aqui um círculo não sei se está para desligar a projeção se calhar pode ficar assim também não faz mal ok estamos todos podem vir para aqui olha podemos fazer um outro círculo no meio então vamos fazer outro círculo no meio primeira vez que vamos fazer uma dupla foto 360 venham para aqui venham para aqui para não ficar sozinho no meio venham para aqui ok então vamos fazer outro círculo aqui no meio exatamente ok excelente excelente fantástico faz favor faz favor vai ser uma foto 720 já não é 360 pode segurar aqui por favor então depois pode tocar aqui para tirar a fotografia aí está eu vou colocar aliás eu vou para o meio para isto ficar mais giro não é porque eu seja giro é o efeito vocês vão ver exatamente ok então vou colocar aqui podem olhar para a câmera podem dizer adeus e agora pode tocar aí nesse botãozinho já está já está agora vão ver o efeito eu vou publicar para vocês conseguirem ver agora vejo um efeito olha não não é esta esta foi esta é outra foto acho que partimos a câmera é esta está a transferir 100 fios daqui para aqui e daqui vai direto para o facebook agora vejam todos aqui olha olha todos e olhem este efeito agora estou a ver que os dois círculos ficou giro e eu fui para o meio porque a foto fica mais central está espetacular espetacular vou já partilhar vou já partilhá-la vou já partilhá-la fica já online está a ver é isto não é interessantíssimo e no tempo real tu ficaste feio eu só feio por natureza vou pôr na minha página sim vou só publicar a foto para vocês verem a foto agora se for possível ligar a projeção de novo quero que vocês vejam aqui o efeito e com o smartphone ok já cá está a foto então